A minha ligação com o projeto foi, primeiramente, participei na ação de formação que o projeto propôs. Neste caso era uma ação de gestão desportiva, dada primeiramente pelo António, que foi o grande mentor da ação e também do projeto da associação. E depois também, por trás da ação, conseguimos participar nos eventos de bodysurf, que trouxe uma grande aprendizagem para nós. Também participámos na corrida da Red Bull, que acabou por ser uma brincadeira a sério, que também nos divertimos muito. E nas alas de surf, que também faziam parte do projeto, onde pudemos conhecer o surf e, fundamentalmente, aprender alguns dos valores do surf que podem ser muito úteis para a vida.